César e Paulinhos é uma dupla de cantores naturais de Piracicaba em São Paulo Eles cantam sertanejo e também música country E encontrei a minha outra parte, a uma gêmea preferida Deusa na terra nascida, amor além da vida Meu amor além da vida Corpo, alma, coração, intuídos pelo amor Neste mundo procurava Aquele sonho de criança, sem perder a esperança Era você que eu desejava Transbordou minha alegria Ficou marcado o grande dia Que nas páginas trocadas desta vida eu dei de cara com você E me apaixonei E me entreguei Quantas vidas eu viver Em todas vou amar você Por você É que sou apaixonado assim Completou o que faltava em mim Os meus desejos e mania Você está em mim No dia a dia, até nos sonhos meus Vivo feliz agradecendo a Deus Perenência em seu tinecia Eu sou a letra desta canção Declaração de amor um dia prometida E você A melodia preferida Eu preciso te dizer Que o meu amor por você É amor além da vida Obrigado Obrigado Por você É que sou apaixonado assim Completou o que faltava em mim Os meus desejos e mania Você está em mim Você está em mim No dia a dia, até nos sonhos meus Vivo feliz agradecendo a Deus Perenência em seu tinecia Eu sou a letra desta canção Declaração de amor um dia prometida E você A melodia preferida Eu preciso te dizer Que o meu amor por você É amor além da vida Eu preciso te dizer Que o meu amor por você É amor além da vida É amor além da vida Obrigado O do César e Paulinho Foi formado em 1974 E mantém a atividade Este viver só por viver É por você É por você Este não sei o que fazer É por você Este voar sem asas ter É por você É por você Só por você Este parar para pensar É por você É por você É por você É por você Só por você Só por você A minha vida tem sentido Você é o grito que responde ao meu porquê Porque a ave do amor Fez o seu ninho Fez o seu ninho Neste meu peito que só bate por você É por você É por você Este ouvir sem responder É por você 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 Só por você Só por você Só por você Neste meu peito que só bate por você Neste meu peito que só bate por você Chico Rei e Paraná é uma dupla de irmãos nascidos no Paraná Eles estiveram em atividade desde 1981 até 2016 Você é a maior paixão que eu tenho em minha vida O amor bateu em minha porta e eu mandei entrar Como se fosse um passarinho perdido no espaço Abrindo o ninho dos meus braços te mandei pousar Assim como Deus criou inverno e primavera Ex-mulher e homem a bela e a fera Criou o meu peito só pra te amar Assim como Deus criou inverno e primavera Ex-mulher e homem a bela e a fera Criou o meu peito só pra te amar Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero vê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo de sol e calor É praça viva incendiando meu coração Seu corpo se entranha no meu como se fosse a vida Fazendo a luz mais colorida em minha escuridão E quem amar alguém assim vira um leão do mato Um tigre sem garras, um peixe pisgado A vida é pequena pra tanta paixão E quem amar alguém assim vira um leão do mato Um tigre sem garras, um peixe pisgado A vida é pequena pra tanta paixão Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero vê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Chico Rei e Paraná tiveram uma carreira cheia de grandes sucessos Pelo menos nesta vez vê se me entende E coloque-te uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me afavora Não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri e o que chorei Se eu devia algum pecado eu já apaguei Por favor não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira-te dentro de mim o amor que deseja Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Só Deus sabe o que eu sofri e o que chorei Se eu devia algum pecado eu já apaguei Por favor não me imponha seu castigo Fica comigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira-te dentro de mim o amor que deseja Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Tira-te dentro de mim o amor que deseja Tira-te dentro de mim o amor que deseja